Vim gravar pra vocês a minha primeira live, né? Espero que vocês gostem, né? Assim, não tô acostumada com live, né? Porque eu não tenho o costume de fazer, mas sempre tem a primeira vez, né? Então, vamos lá. Eu sempre gravo vídeo, mas live eu nunca fiz. É que hoje eu queria conversar, assim, né? Com os meus inscritos e também fazer um porta-talher, né? Pra mostrar pra vocês. O porta-talher, um ano e meio, dois anos, era febre, né? Todo mundo falhar pra mim tá vendendo, né? Eu vendo bastante porta-talher. Então, é bem rentável. Vale a pena vender, vale a pena fazer pra vender, né? Até falar nisso, minha filha tá aqui comigo, né? Eu até esqueci de trazer os que eu vou falar pra ela pegar, os que tá prontos, pra me mostrar pra vocês o que tá pronto. Tá ótimo. Pra me mostrar. Tá lá no quarto da nossa cola de papel. Porque eu tenho feito bastante porta-talher. O pessoal gosta muito, né? Às vezes eu faço, assim, pra quem trabalha em escolinha, é quem leva marmita pro trabalho, né? E usa o porta-talher. Então, é uma peça muito útil, né? O pessoal gosta muito. E eu vou pegar também o talher, né? Pra me colocar dentro de um, pra vocês verem como que fica. É uma peça que nunca sai de moda. Sempre o pessoal tá usando muito. Então, é uma coisa que eu quero mostrar pra vocês hoje. E também, Fia, pega o talher em cima do quarto lá. Esses aqui são os porta-talher, né? Que eu fiz. Já tá tudo pronto, né? Qual a volta? Você chegou? Em cima da caixinha rosa. O quê? Os talheres, Fia. Ah, tá. Vai, eu fiz esses aqui, que já são em comentários, né? Que eu tenho... Né? Ele fica bem legal. Ele fica bem pequenininho, né? Pra você colocar na bolsa. É muito legal. Esse aqui, né? De cupcake também, ó. Olha, ele mandou pro que tá travando um pouco. Tá travando? É porque aqui, às vezes, o sinal, né? Não tá muito bom. Você mudou a internet? É, deixa eu ver a internet. Segura aqui. A internet voltou. É porque eu tô gravando aqui no meu quarto e lá... E o modem é lá na sala, né? Então, lá o sinal é melhor do que aqui. Aqui é no fundo do corredor. Então, o sinal não é... Não é muito bom, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês uma peça. É... Como que é, né? Ela é... Ela é assim, né? Ó. Aqui você coloca os portas de ar. Vou colocar aqui pra vocês. Eu tenho uns parelhos aqui. E vou colocar aqui pra vocês verem como que fica. Fica assim. É que tá... Fica assim, ó. Daí você coloca... Você... Você coloca assim na enrola, né? Bonitinho, assim. Bem certinho. Amarra aqui. E dá um laço. Né? Dá um lacinho aqui. Descer a jeito, tudo certinho, né? Pra ficar bonitinho. E dá um lacinho. Daí fica assim. Né? Fica bem pequenininho. Você pode colocar na bolsa, né? Pra levar. Então, não ocupa espaço na sua bolsa. É uma peça muito... Muito útil. É... Será que já tem alguém aí? Que já entrou na minha live? Deixa eu ver se tem alguém. Dene, o Henrique. Oi, Henrique. Oi, Gene Paul. Vamos ver, né? Se vai aparecer mais alguém. Porque eu vou... Daqui a pouco eu já vou começar, né? A fazer o... O porta-talher. Vou deixar aqui em cima, né? Os que eu já tenho. Porque essa live também eu vou deixar ela gravada. Quem quiser assistir, né? Futuramente. Pode assistir. Pode fazer a... O porta-talher normalmente, né? Porque ela vai ficar salva no YouTube. E eu queria pedir também, né? Pra vocês... É... Curtir meu canal. Se inscrever no meu canal. É... Adicionar o sininho pra ser notificado, né? Quando tiver vídeos novos. É... Também compartilhar, né? Com os amigos. E eu tenho... É bastante inscrito. Tanto homens como mulheres, né? Eu agradeço a todos os meus inscritos, né? Como as mulheres, como os homens também. Que estão inscritos no meu canal. E também, é... Assim, eu já... Estou fazendo vários vídeos, né? Das minhas máquinas de costura. É... Sempre... Gostei de costurar, né? Costuro há muitos anos, né? Há mais de 30 anos que eu costuro. Não sou, assim, uma expert na costura, né? Não sou professora de costura. Apenas gosto de costurar. É... Faço algumas peças, né? Que eu gosto. E... Gosto de compartilhar também meus conhecimentos. Eu já fiz muita coisa, né? Assim, na minha vida. Já fiz... É... Curso de corte e costura. Já fiz... É... Curso de lingerie. Já fiz calcinha, cueca, sutiã. É... Biquíni. Já fiz... Já fiz nessa área. Há muitos anos atrás eu fiz muito. Eu parei, né? Tinha até umas máquinas industriais que eu tinha. Depois eu acabei vendendo. Mas a costura sempre foi o meu forte, né? Eu já até comprei uma bordadeira. Uma máquina... Pra me bordar. Só que não me identifiquei muito, né? Acho lindo bordado. Mas eu prefiro a costura. Eu acho que eu me identifico mais. Então, hoje em dia eu faço bolsinha, porta-talher, toca pra culinária, carteira, porta-moedas, panos de prato, máscaras também. Eu tenho fazido muitas máscaras, né? Graças a Deus. Então, tô fazendo tudo assim na área de costura, né? Eu gosto muito. E eu quero, assim, fazer mais coisas ainda, né? É que, às vezes, o tempo é um pouco escasso, né? Não dá muito tempo pra você fazer tanta coisa que você gostaria de estar fazendo, né? Na costura. E a costura é uma coisa ampla, assim, né? Que abre vários leques, assim. Que você pode fazer muitas coisas. Muitos tipos de trabalho. E é uma coisa, assim, bem legal. Uma coisa que quando você gosta, você faz com amor, né? Com dedicação. Então, vale a pena. Tem muitas inscritas minhas que falam, assim, que começou, que comprou a sua primeira máquina. Comprou uma máquina usada e tá começando na costura. Eu incentivo ela a persistir, a perder o medo e começar a costurar, porque vale a pena. Porque logo, logo a pessoa já perde o medo, já começa a costurar, já acaba dominando a máquina e fica tudo certo. Então, tem que persistir sempre, né? Não pode desanimar. Fácil não é como toda profissão, né? Tudo que você vai fazer não é muito fácil. Só que você tem que se identificar, se dedicar, né? Se você se dedicar e ter força de vontade, batalhar, que você vai aprender, que você vai... Daí fica mais fácil, né? Você consegue ter bom êxito, né? No seu propósito, né? Se for na costura criativa, que é muito legal. Porque a costura criativa é inúmeras coisas que você pode fazer, né? Você pode fazer muitas coisas. Eu vou já começar a ensinar aqui o porta-talher, porque ele é um pouco demorado, né? Então, senão vai ficar muito tempo. Daí, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês vai ser o molde. Esse molde aqui... Calma. Apareceu? Esse aqui é o corpo do... Esse aqui é o corpo do porta-talher. Ele tem 30 centímetros de comprimento e 25 de altura. Daí, você corta uma vez no tecido principal, uma vez na manta, pode ser R1, R2. E você corta, é... Uma vez no forro. Eu escrevi ferro, que é forro. Aqui. Esse aqui é o bolso do porta-talher. Esse aqui, você corta uma vez no forro também, já falei, né? No forro. Esse aqui, você corta uma vez só no tecido principal. Esse aqui é uma faixinha que você vai cortar pra tirinha, pra amarração, pra amarrar o porta-talher. Você corta 58 centímetros por 5 centímetros, pra você fazer. Agora, eu vou pegar aqui o tecidinho que eu já cortei, pra me mostrar pra vocês. Ó, esse aqui é a faixinha. É a faixinha que eu falei pra vocês. Esse aqui é o bolso. O bolso tá... Eu dobrei, né? É melhor você mostrar com o molde. Ó, o bolso tá dobrado. Eu dobrei. Faço melhor mostrar com o molde? Eu acho. Tá, fica mais fácil, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o bolsinho do bolso. Do porta-talher. Bolsinho, ó. Esse é o molde do bolsinho do porta-talher, né? Vou deixar aqui. Esse aqui é a tirinha. Ó, tirinha de 58 centímetros por 5 centímetros de largura. É esse aqui. Esse aqui é o forro do porta-talher, né? Que eu tô fazendo esse tom de azul. Então, é uma vez no forro. Eu cortei uma vez no forro. E uma vez no tecido principal. E uma vez na manta, ó. Eu estruturei numa manta. Essa manta aqui é uma manta R1. Daí, eu fui lá no meu ferro. Deixei meu ferro bem quente. E passei o ferro. Daí, ela grudou aqui no ferro. Ela não... Na verdade, ela não gruda bem assim. Mas dá pra... Ela fica, né? Passei no ferro bem quente. Já ela ficou assim. E eu corto a manta sempre um pouquinho maior do que o molde. Só assim, o tecido... A manta eu corto um pouco maior do que o molde, né? A manta... Essa aqui, no caso, é a manta R1. Daí, deixa eu deixar aqui pra vocês. Deixa aqui. Daí, eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o quilte, né? Então, eu vou arriscar aqui... Essa... Com essa régua. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Eu tenho essas duas réguas também, que pra arriscar. Só que acho que vai demorar muito, porque... Eu tenho que descer um pouquinho. Aí, é uma régua de fazer quilte. Ela é muito boa. Né? Que você já... Essa aqui é dois centímetros. E essa aqui já é quatro... É três centímetros. Essa aqui. Ela é muito boa que você coloque. Mas aqui, como é um pouco maior... Então, vai dar um pouco de... Vai dar um pouco mais de trabalho. Então, eu vou preferir fazer com essa régua de metal. É mais rápido pra mim. Mas outro dia eu vou fazer um vídeo... Então, eu rego aqui. Vou pegar aqui minha canetinha. Porque poderia também ser com giz, né? É com giz. Só que eu não sei se com giz vai aparecer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se o giz vai dar certo. É, até que deu. Daí, você vai riscando. Primeiro, eu coloquei aqui nas duas pontas, né? E fiz um risco. Agora, eu vou colocando assim. Essa régua, ela tem três centímetros. Assim. Três centímetros. Ela tá até meio, meio assim, coisadinha. Porque quando eu fazia flores... Então, eu usava ela no... Com meus moldes, né? Com cola. Então, ela ficou assim. Daí, ela não saiu mais. Mas você pode usar qualquer régua que você tenha em casa, né? Isso aqui é um pouquinho demorado, né? É que eu deixei pra fazer junto com vocês. Porque... Pra ver como que é, né? Daí, eu fiz essa parte aqui. Agora, eu vou fazer essa. Daí, você passa assim. Vai passando, né? Aqui não saiu muito bem. Deixa eu passar de novo. É porque o tecido é claro, né? Tecido é claro, daí não aparece mais. Não aparece forte. Eu não... O quilte, eu só sei fazer esse quilte quadrado. O que, assim... Esses que faz com régua. Assim, de comprido. Aqueles quilte livre, eu ainda não me aventurei a fazer. Olha que eu já tenho a pecinha na minha máquina pra fazer ele. Mas eu não... Nunca fiz. E eu não sei se eu consigo fazer, né? Eu tenho até que treinar um dia. Pegar pra mim ver, né? Eu tenho até a pecinha que faz o quilte. Tanto na minha reta industrial. Deixa eu passar... Não tá saindo. E tanto na minha caseira também, né? Na minha cíntia facilita. Eu tenho o pezinho de quilte. Mas eu nunca me aventurei. Porque eu não sei se eu vou dar conta, né? Se vai dar certo. Se eu vou conseguir fazer. Mas eu vou tentar. É a mesma coisa o viés, né? O viés também, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas agora já há muita coisa que eu tô fazendo no viés. Porque eu tô insistindo. Então, eu tô conseguindo fazer melhor. Mas no começo foi bem difícil o viés também. Porque eu não tinha costume de fazer com viés, né? E eu fiz algumas porta-mascara com viés. Então, eu treinei, assim. Ficou muito bom. Eu gostei. Agora até perdi o medo do viés, né? Porque muita gente fala, assim, que tem medo do viés. Que desiste, não quer fazer. Mas a gente tem que persistir, né, gente? Não pode desistir de nada. Agora eu vou fazer o outro lado aqui. É que isso aqui é um pouco demorado mesmo, gente. Tem que ter um pouco de paciência. Porque demora um pouquinho mesmo. Mas a gente chega lá, né? Tem que insistir. Essas canetinhas aqui, fantasminha, ela é muito boa. Porque você risca e depois você passa o ferro quente, elas apagam tudo. Então, é muito boa. Ela gasta muito, né? Eu não penso comprar essas canetinhas, porque eu compro muito. E aqui na minha cidade, como eu falei pra vocês, eu sou aqui de Baderi, São Paulo. No bazar aqui, eu pago R$2,50 no refil dela. Se eu for comprar a canetinha inteira, eu pago R$8,00. É muito caro. Agora eu terminei de fazer aqui, né? Risquei tudo, como vocês estão vendo. Ficou um pouco com a canetinha e um pouco com o giz, né? Agora eu vou passar a costura, né? Fazer o quilte. Deixa eu passar... Deixa eu aplicar. Então, a canetinha que eu tava falando, tem até uma caixinha. É essa aqui, né? A fantasminha. E às vezes eu compro só o refil. Porque sai mais em conta. Porque se eu for comprar a canetinha, ela é muito cara. Deixa eu só colocar a linha na minha... Ih, cadê minha caetilha? Tá sumido. Vou colocar a linha aqui azul, porque eu tava com uma linha amarela. Deixa eu pôr aqui. Hoje eu vou costurar aqui na minha máquina Jack, né? Que ela é mais rápida, também tá fazendo. Deu o lixinho, sumiu o outro lado. Deixa eu passar aqui a linha. Deixa eu ligar ela aqui. Olá! Bem-vindo à operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Essa máquina, gente, é muito boa. Eu tinha comprado a Jack F4. Eu gostei muito da Jack F4. Mas aí, é porque quando eu comprei essa, eu não me atentei às coisas, né? Que ela tinha. Deixa eu mudar também aqui o pé-calcador. Eu esqueci que eu tava fazendo... Eu tirei o pé-calcador dela, né? Que é esse aqui. E coloquei esse outro aqui. Eu gosto de fazer a bainha bem pequenininha. Daí, eu gosto de fazer com ela. Com esse pé-calcador aqui. Ó, esse aqui, ele é um pé-calcador muito bom, ó. Mas fica retinho aqui. Depois que eu terminar a peça, eu vou fazer pra vocês verem como que... Como que fica. Deve encaixar aqui. Eu até coloquei na minha máquina, não sei se vocês conhecem também, aquele... Que você compra, aquele pezinho lá, que você acha de troca rápida, né? É um que você coloca assim, depois você empurra e você pode colocar qualquer pezinho. Até comprei. Só que como eu faço muito esse gilt, ele vai com o tempo, ele vai soltando o pezinho. Às vezes, a mão... Então, eu tô até parando de... Eu tirei ele, né? Nem coloquei mais. Porque, às vezes, ele cai no chão aqui, eu nem sei. Deixa eu colocar aqui no ponto 3. Pra ficar um pouquinho mais no 3, né? Pra ficar um pouquinho mais... Vou começar a fazer o quilch aqui, gente. Daí, você vem aqui, começa bem na linha, né? Começar. A linha saiu da máquina. Acho que eu coloquei muito curta a linha. Só um minutinho. Passar novamente. Sempre assim, né? Quando a gente tá fazendo um vídeo, alguma coisa assim, daí a linha sai. Faz parte, né, gente? Não entrou ninguém? Vem aí na live. Tem três pessoas. Três pessoas. Tá bom, é a primeira live que eu tô fazendo. As pessoas vão me conhecer ainda, né? É normal. Demorando um pouquinho, né, gente? Passar a linha aqui. Vamos lá, começar bem, bem daqui do comecinho. Deixa eu dar um retrocesso aqui. Vai, eu apoio assim, né? Com a mão, com as duas mãos. Vai fazer um pouco de barulho, né? Porque essa máquina, ela tem o corte automático. Então, ela tem retrocesso no começo e no final. É uma máquina excelente. Como eu falei pra vocês, eu comprei a máquina, a F4. Eu gostei muito da F4. Só que eu queria uma mais completa, né? E essa aqui é muito boa, porque tem corte de linha, automático. Retrocesso no começo e no final. Então, ela é bem mais prática. Nossa, o trabalho fica muito mais rápido. Então, eu gostei muito. Daí, eu comprei ela na costura e bordar, por isso, Armindo, né? E eu fiz uma troca com ele. Quando eu comprei, quando eu gostei, eu vi vários vídeos dessa aqui. Eu conversei com ele, né? Se tinha alguma maneira de eu fazer uma troca, uma coisa assim, pagar a diferença. Ele falou que sim. Então, eu pedi a troca. Eles vieram trazer essa aqui e levou a outra. No mesmo dia que trouxeram essa, levaram a F4. A F4 era perfeita também. Muito boa. É uma excelente máquina. Eu gostei muito. Só que ela não era tão completa como essa, né? Então, eu quis trocar. Por esse motivo. Porque essa aqui agiliza muito. Nossa, agiliza demais a costura. Por ela ter o corte automático. Então, é muito rápido. Assim, tudo que você vai fazer. Se você quiser tirar o automático dela, deixar no manual também você pode. Ela é muito legal, essa máquina. Que eu gosto muito. Tem muita gente que pergunta, assim. Eu já... Ela, quando você compra ela, ela vem com os protetores de dedo, né? Que tem aqui um protetor. Aqui tem outro negocinho pra proteger o dedo. Eu tirei. Porque como eu já costuro há muitos anos, né? Eu tô acostumada a já costurar. Já costurei. Na máquina reta industrial, eu nunca tinha costurado. Só em overlock, galoneira, né? Industrial. Reto, eu nunca tinha costurado, não. Mas daí eu fui com calma, né? Deixei a velocidade dela um pouco baixa. A velocidade dela, eu acho que tá 1,5. Acho que 1.500 pontos por minuto. Porque ela chega até 3.000. E quando chega até 3.000, você pisa, ela é muito rápida. Rápida demais mesmo. Então, às vezes, eu ficava, né? Com medo de pegar meu dedo, alguma coisa assim. Mas aí eu tirei as pecinhas aqui da frente. E, graças a Deus, nunca aconteceu nenhum acidente comigo, não. Eu tomo bastante cuidado. Quando eu paro de costurar, eu desligo. É assim, eu já desligo. Não deixo ligada pra ninguém, né? Às vezes, aqui de casa, minha casa, que mexer nela e se machucar alguma coisa assim. Então, eu já deixo desligada. Mas essa máquina é excelente. Quem comprar, não vai se arrepender. Porque é muito boa mesmo. Muito a pena. Eu, se eu tivesse assistido os vídeos anteriormente, eu tinha comprado antes, né? Não tinha feito o que eu fiz, né? Comprar uma pra depois fazer a troca e trocar por ela. Mas, ainda bem que deu tudo certo, né, gente? Deixa eu... Tô terminando aqui já. E saiu a linha de novo. Tem dia, até às vezes eu costuro na semana toda e a linha não sai. Agora, hoje... A linha tá saindo toda... Deixa eu baixar mais na cabeça aqui, filha. Oi. Tô terminando já, gente, aqui. É que passou em todas as linhas que você riscou, né? É, então, eu tô passando a costura em todas as linhas que eu risquei, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês o verso, né? O avesso dela pra vocês verem como que ficou. Já tô quase terminando já. E quando eu comprei essa máquina também, eu pedi pra eles trazer uma joelheira, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir controlar no cidão, porque algumas pessoas reclamavam, né? Que eu não conseguia, mas eu consegui a joelheira que eu coloquei nela e eu quase não uso. É muito difícil usar a joelheira. Muito difícil mesmo. Então, eu quase não uso a joelheira. Mas aí, vê, ficou nela, né? E vou deixar. Às vezes eu quero levantar o pé calcador, alguma coisa assim. Eu uso a joelheira. Mas agora eu já acostumei a controlar ela no pé. Ainda falta mais uma aqui. E é legal, porque você, antes, o pezinho tem um tempinho que ele fica pra cima, né? Levantado. Então, é o tempo que você tá procurando outra costura pra fazer. Aqui apagou, tá? Não, tá chegando aqui. Se eu tinha apagado. Tá, tem outro aqui. Então, ele é muito legal que você, o tempo, né? Dá pra você... Tempo que o pezinho fica levantado. Tempo que você procura a costura pra você fazer, né? Agora tem outro aqui. Bom, terminou, gente. Daí fica assim, ó. Ó como que fica, que legal. Daí todo fica arrematado, ó. Aqui eu vou fazer mais um pra ficar bem no cantinho. Aqui pra ficar... Deixa eu levantar. E faltou uma aqui também. Agora acho que eu já fiz todos, né? Agora tá bem fechadinho aqui. Vou mostrar a costura da outra. De esse lado. Agora eu vou pegar essa tesoura. Seis pessoas. Seis pessoas. Oi, gente. Eu tô vendo aqui quem trouxe. Eu agradeço a vocês por estar assistindo. Quem tá aí assistindo pra me falar? Não consigo ver o nome. Não consegue ver? Não. Nem pelo tablet, não consegue? Não. Tem que falar pra as pessoas comentar. Comenta aí, gente. Alguma coisa aí. Se quiser fazer alguma pergunta. Desculpa, assim, que eu tô meio sem jeito, né? Porque é a minha primeira live. Então você fica meio ansiosa, meio nervosa, né? Faz parte, né, gente? Eu nem sei onde que eu tava o lixinho. Ah, achei o lixinho daqui. Eu tenho o lixinho aqui do lado. Então, daí eu cortei aqui os excessos. Da manta, né? Cortei o excesso da manta e daí ficou assim. Agora, eu vou fazer... Eu vou vir aqui no ferro. Deixa eu ligar aqui o ferro um minutinho. Pera aí. Enquanto o ferro esquenta, eu vou deixar esse aqui reservado pra cá, que esse aqui eu não vou usar mais agora. Daí eu vou abrir o forrinho aqui. Esse bolsinho, eu tenho que fazer uma costura nele. Ele tá assim, aberto, ele tá assim, né? Ó, ele tá aberto, ele tá assim. Daí eu passei o ferro e ele ficou assim. Daí eu vou vir aqui e passar uma costurinha. Vou virar ele desse lado. Oito pessoas. E vou passar uma costurinha aqui, gente, né? Espera um pouquinho que eu já... O ferro tá esquentando. Deixa eu ver se já esquentou. Ó, vou passar uma costurinha agora pra vocês verem. Deixa eu ver onde... Porque você tem que se atentar pra... Porque fica em pezinho. Na hora que eu colocar aqui, fica certinho na posição. Então, eu vou passar aqui... Uma costurinha. Dá um... Mais um retrocesso. Daí eu tô costurando com o pezinho de máquina. Um pezinho de máquina, que tá daqui pra cá. Só um pezinho. Daí eu vou virar aqui. Daí ele ficou assim. Ah, mas eu teria feito o contrato. Ainda vai ficar de ponta cabeça, sua. Sim, mas não tem problema. Qualquer coisa você desmancha, não tem problema. Gente, vou desmanchar. Porque eu tinha que fazer a costurinha desse lado aqui. Senão, vai ficar de ponta cabeça que eu uso aqui. Espera aí, rapidinho. Esse aqui é um desmanchador. Né? Eu vou desmanchar esse lado aqui rapidinho. Porque era pra ter feito do outro lado. Eu dobrei, mas só não prestei atenção. Sem problemas. É bom pra você aqui. É, erros acontecem, né, gente? Às vezes você tá fazendo... Eu sou assim. Quando eu tô fazendo alguma coisa, dá algum erro, alguma coisa, eu retorno, desmancho. Já... Nossa, aconteceu comigo já desmanchar muita coisa. Muitas vezes. Até aprender. Até... Certo. Porque acontece, né? Ó, já desmanchei aqui. Então, o certo é eu costurar desse lado. Isso. Pra ele ficar... O pezinho certinho. Daí, um pezinho de máquina. Vou dar mais um retrocesso. Não sei onde tá a minha guia aqui. Ah, tá aqui. Muito bom. Ó, agora vai ficar certinho. Tá vendo? Eu vou colocar aqui os cupcake que vai ficar pra cima. Porque daquele jeito que eu tava lá, ia ficar assim, ó. De ponta cabeça. E o certo não é, né, gente? É ficar com a cabecinha acima. De pezinho. Agora, eu vou passar ele novamente aqui. Eu gosto de fazer assim. Venho aqui. Abro essa costura. E passo o ferro assim. Vou até o final. Pra ele ficar bem certinho. Agora, eu vou pegar ele no tecido lá e vou passar uma costura. Antes, eu vou passar uma costurinha aqui. Mas eu vou reservar aqui. Vou fazer esse aqui pra vocês verem. Esse aqui é a tirinha que eu vou amarrar. Então, eu venho... Eu faço assim, ó. Tem duas maneiras de fazer. Mas eu acho essa maneiras mais simples. Vou colocar o ferro no vapor. Eu tenho, gente, o ferro pequenininho. Só que, às vezes, eu acho esse melhor. Porque ele sepulhou a ponta, né? É. Eu dobrei a ponta, ó. Uma abinha e eu dobrei, né? Agora, eu venho aqui. Dobro no meio. Esse aqui é o lixinho que eu tinha ajudado com a volta. Marco certinho aqui, ó. Ó. Dobro no meio. E vou passar ele todo. Eu tô passando... É porque o meu quarto... Meu ateliê, gente, é no cantinho do meu quarto. Então, eu tô passando aqui numa... Aba em cima da minha cama. Daí, eu dobro aqui. Ó. Dobro aqui. E dobro aqui. Ó. Dobro no meio. As duas... Daí, eu continuo passando, ó. Quase queima a mão, gente. Esquenta muito. Mas, eu tenho que persistir. Com calma. Daí, você consegue. É assim mesmo. Daí, eu vou voltar um pouquinho aqui. Passar o restante. Ó. Daí, eu vou encontrar aqui. Encontrar essa parte. Tem outra maneira de fazer, como eu tava falando pra vocês. Só que a outra maneira, eu achei, assim... É muito trabalhosa. Você pode virar ela com... Daí, você dobra aqui no meio também, ó. Eu fiz assim. Daí, eu dobro aqui no meio. Só que a outra maneira, você pode virar com o viraboneca. Aqueles pauzinhos de viraboneca, sabe? Só que eu fiz um, ele ficou muito largo. Eu tenho que diminuir. Ele é cinco centímetros, esse aqui. Tem que diminuir. Mas, eu não fiz ainda pra fazer um teste. Então, gente... Vou desligar o pé aqui. Vou recortar. Ah, Maria. Essa que é minha gatinha, gente. Ela me acompanha o tempo todo. Eu tô aqui no quarto costurando. Ela tá aqui. Eu vou lá pra... Pra cozinha. Pra sala. Lá pra fora. Ela vai atrás comigo também. Então, agora é assim. Tá aqui certinho. Vou arrumar bem bonitinho aqui. Vou passar uma costurinha. Vou colocar o meu... Esse aqui é um... É um imã, né? Pra costura ficar bem retinho. Então, eu coloco bem rente aqui, ó. O meu colocador. Daí, eu venho aqui. Costura. Venho até aqui. Vou dar mais um pontinho. Essa máquina tem assim. Posso dar um pontinho. Daí, eu gosto de vir aqui. Puxar o meu imã e deixar ele aqui, ó. Abaixo aqui do... Dos dentinho. Porque daí fica bem rentinho, né? Agora eu vou costurar aqui, ó. Vou apoiar bem. Pra ficar bem certinho. Essa tirinha aqui, às vezes, ela dá um pouquinho de trabalho pra fazer, né? Mas, depois, você pega o jeito. No começo, você fica com dificuldade, né? Mesmo. Mas, depois, você acostuma. Mais um pontinho. Daí, eu vou virar aqui. Daí, eu vou passar outra costurinha aqui. Pra ficar duas costurinhas. Ah, e aqui ficou fora. Vou ter que desmanchar. Não, vou ter que desmanchar. Vou ter que passar essa e voltar. É, se eu tivesse outra tirinha pronta, né, filha? Mas, eu não tenho. Ficou fora aqui. É que ela é meio chatinha pra fazer mesmo. Ó, daí ela fica assim. Ó. Você passa duas costuras. Só que a minha ficou fora aqui, ó. Eu vou desmanchar só esse pedacinho aqui. Passar uma costurinha só aqui. Mas, isso não é o correto, gente. O correto é você fazer certo, né? É você começar desde o início e até o final bem certinho. O correto não é sair fora, assim. Como eu saí aqui, ó. Ela ficou fora. Ela é meio chatinha, essa tirinha de fazer mesmo. A outra maneira que tem pra fazer também. Ela é um pouco difícil também pra fazer. Mas, eu vou ver se eu consigo... Arrumar um jeito mais fácil pra fazer ela. Ó, daí ela ficou pra fora. Porque ela soltou aqui, né? Daí, agora eu vou puxar bem ela. Porque, como eu já passei outra costura... Vai ficar meio difícil eu arrumar aqui, né? Mas... Ver se eu consigo dar um jeitinho aqui. Mesmo que não vai ficar muito na beira, eu vou colocar ela um pouquinho mais pra cá com a costurinha só pra fechar. Ó, agora fechou. Isso não é o correto, tá, gente? Correto é você fazer ela inteira. Desde lá do começo até o final. Né? Você... Não é o correto você emendar ela assim, não. Como eu fiz assim, não. Isso não... Porque essa aí foi uma maneira pra ficar mais rápida, né? Porque se eu tivesse outra tirinha cortada, aí eu tinha pegado outra tirinha cortada. Mas ela fica assim. Daí você vai dobrar aqui, né? Quando você for... Já eu coloco aqui... Vou deixar ela aqui do lado, porque já eu coloco pra vocês e ver como ficou. Essa aqui, eu vou passar uma costura aqui em cima. Um pé de máquina também. Põe ela bem na pontinha. Um pezinho de máquina também. Daí a costurinha vai ficar assim, ó. Bem retinha. Daí você vem aqui. Esqueci de pegar uma régua aqui pra mostrar pra vocês como é. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou marcar cinco. Cinco centímetros aqui. Vou fazer um risquinho. Mais cinco. Mais cinco. Eu gosto dessa régua aqui, porque ela já tá certinha, né? Cinco centímetros, ela é muito boa. Agora aqui, esse espaço aqui, é onde eu vou costurar. Então, ficou assim, ó. Né? Cinco, cinco e cinco. Essa régua aqui, ó. Ela é excelente. Ela é cinco centímetros. Ela é muito boa. Gosto muito dela. Daí eu vou pôr aqui no meu tecido. Esse é o tecido de forro, né? Que eu falei pra vocês. Vou pôr aqui. Vai ficar um pouquinho passando aqui mesmo. Porque aqui é onde eu vou costurar aqui. Aqui vai ficar depois, quando eu for rebater a costura. Eu vou passar uma costura aqui. Então, essa costura vai ficar bem rentinha. Vai ficar cinco, cinco e cinco. Agora, eu vou prender o alfinete. Tem que colocar bem certinho, ó. Aqui tá certinho, tá vendo, ó? Aqui embaixo tá certinho, ó. E vou colocar o alfinete aqui. Quantas pessoas ia ter na live? Agora quatro. Quatro pessoas? É assim mesmo. Primeira vez, né? Normal. Faz parte. Daí, você vem aqui. Dá um retrocesso e costura. Vem até o final. Daí, você vem novamente. Daí, eu pego a agulha e coloco bem assim no comecinho do pezinho lá. E comece a costurar. Daí, eu vou vir. Do outro processo. Aqui também, eu viro o volante. Põe bem certinho a agulha. E venho. No final do costuro, eu dou um retrocesso. Agora, essa parte é uma parte mais chatinha que tem pra fazer. Então, você tem que você colocar a agulha bem assim no comecinho. Vai abaixar. Daí, você começa a funcionar bem, bem na pontinha. Apoia só a mão aqui e vai bem na pontinha. Ó. Daí, ficou assim. Aqui, ficou o bolsinho. Ó. Bolsinho do porta-talher. Já tá pronto. Agora, eu vou pegar essa parte aqui. Vou fazer assim. Tá vendo, ó? Tem até o porta-talher, eu vou colocar aqui. Assim. Então, eu vou pegar essa parte, vou dobrar ao meio. Tem mais devagar aqui. Ó. Tá teiavando um pouco. Ela tá assim. Daí, eu vou pegar essa parte, vou dobrar ao meio. Daí, aqui. Vou dobrar assim. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui com essa canetinha preta aqui. É, porque com giz branco não vai resolver, né? Aqui, desmarquei. Ó. Daí, ficou assim essa marcação. Daí, eu vou vir aqui. Vou pegar aquela alcinha, né? Que eu fiz. Assim. Vou pôr a alcinha bem aqui no meio. Bem no meio daquele... Da... Daquela marcação. E vou costurar um pezinho de máquina, assim. Daí, eu vou dar um retrocesso. Melhor dar uns dois, três retrocessos. Daí, você vem aqui, tira. Agora, aqui... Pega... Deixa eu pegar essa caixinha aqui. Que tá com a minha etiqueta. Aqui são as minhas etiquetinhas, né? Ó. Como é que tá focando? Foca e desfoca. Agora, dá pra ver. Essa etiquetinha, gente... Foi eu mesma que fiz, né? Eu fiz no... 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 Photoscape. E depois eu... Daí, eu coloco sempre ela viradinha. Ela assim. Porque na hora que... Que virar o... Ela vai ficar assim, né? Então, eu sempre coloco ela ao inverso. Daí, eu venho aqui. Marco dois dedinhos. Dois dedinhos. Aqui. E coloco a minha etiqueta. Daí, eu coloco ela assim. Viradinha pra baixo. Bem no meio. Daí, eu venho aqui e costuro. Então, o processo. Então, quer dizer, tá praticamente quase pronto, né? Agora, você vem aqui. Deixa eu virar aqui. Você vira assim. Aqui você tem que acrescentar, porque aqui tem um lado, né? Tudo tá... Os cupcakes tá tudo de pezinho. Então, você tem que acrescentar pra deixar na mesma direção do bolsinho. Daí, você coloca aqui. Certinho. Eu gosto de girar, virar assim. Pra me encaixar aqui certinho. Essa parte... Esse pedacinho aqui vai ficar sobrando mesmo. Então, eu vou até tirar, porque depois ele vai me atrapalhar ali na frente. Então, eu tiro. Esse excesso, né? Eu refilo ele, tiro ele, pra não me atrapalhar. Puxo bem certinho, acerto bem certinho. Deixo bem arrumadinho, bem alinhadinho. Daí, eu venho aqui, né? Com esses prendedorzinhos. E começo a prender. Pra segurar, né? Pra não ficar solto. Desse lado aqui, ó. Aqui tá a minha etiqueta. E aqui tá o negocinho da alcinha. Eu vou deixar esse espaço aqui aberto. Pra mim, poder desvirar a peça. Então, eu vou deixar isso aqui. Isso aqui aberto. Só que eu vou costurar pelo lado da manta. Então, eu vou... Por duas alfinetes aqui. Pra marcar, né? Que eu vou... Quando eu virar o outro lado, eu vou saber. Que aqui eu vou fazer, ó. Daí, eu prendo aqui. Esses prendedores aqui, gente, é muito bom. Eles quebram fácil também. Eu já quebrei uns dois ou três, assim. Que eu vou apertar assim, eles quebram, né? Mas ele é muito... Eles são muito bons. Ajuda muito na costura. Ó. Daí, eu vou desvirar. Tá certinho. Aqui tá onde eu vou... Eu coloquei a alfinete. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar um pezinho de máquina. Ó, um pezinho. Vou colocar aqui a minha chapinha. Bem encostadinha aqui. Eu gosto de trabalhar com ela. Bem encostadinha aqui. E vou começar a costura. Vou fazer uma... Um pé de máquina. Tá certinho, ó. Um pezinho de máquina. Vou começar a costurar. Retrocesso. Daí, você vem até o finalzinho. Daí, você vira. E vai costurando. Bem certinho. Vai tirando os... 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 Os prendedorezinhos. E vai costurando. Quando chegar mais ou menos assim... Você vira novamente. Fica certinho ali. E começa. Tira o prendedor. Esse imã aqui, ele ajuda muito. Porque ele deixa a costura ficar bem... Bem retinha, sabe? É muito bom. Eu gosto muito dele. Ali, aqui, fez o cantinho. Ó, certinho. Tá vendo, ó? A costurinha fez o cantinho. E, geralmente, eu gosto de passar duas costuras. Daí, eu vou virar. Já mostro pra vocês. Daí, eu venho aqui. Daí, eu viro. Aqui tá meio alfinete. Tá vendo? Aqui, eu deixei o espaço aqui. Ó, o buraco eu deixei aqui. Aqui. Vou costurar até aqui, só. Daí, eu venho até aqui. Daí, eu dou um retrocesso. Né? E deixei esse espacinho aqui pra me virar. Pra me desvirar a peça, ó. Esse espacinho. Vou virar ela. Ó. Agora, eu vou verificar aqui se tá tudo certinho. A costura. Ó. Tá tudo certinho. Ela não ficou nada fora. Né? Tudo certinho. Só que eu vou passar uma outra costura pra ficar mais segura. Eu gosto de passar essa outra costura. Então, eu vou começar por aqui novamente. Retrocesso. Vou passar a costura toda novamente. Pra ficar bem, uma costura bem... Bem reforçada, né? Pra não soltar. Daí, eu venho certinho até aqui. Deixa eu dar mais um pontinho. Essa máquina aqui é legal. Porque se você for fazer uma costurinha, você pode apertar aqui que ela dá mais um pontinho. Às vezes você fica com medo de pisar no pedal, né? E a costura passar. E com ela, não tem problema. Ó. Aperto aqui. Ela dá um pontinho. É porque eu acho que assim, ela fica uma costura mais reforçada, né? Fica uma costura... Fica melhor pra não soltar o ponto. Coisa assim. Agora, eu tô passando aqui em cima da etiqueta. Agora, eu tô passando em cima da alcinha. Vou até aqui. Onde já... E dá um retrocesso. Agora, eu pego a minha tesoura. Essa tesoura aqui, eu deixo só assim, pra cortar a manta. Daí, eu vou cortar aqui o cantinho. Né? Esse cantinho. Esse cantinho também. Vou dar uma refiladinha aqui, né? Tirar um pouquinho aqui do... Desse excesso aqui de... De manta que tem. Cortar esse cantinho também. Quanto tempo, Fê, de leve? 48 minutos. 48. Vou cortar um pouquinho aqui também, desse excesso. Bem pouquinho a coisa, né? Só a manta, assim, que tá... Deixa eu jogar aqui mesmo. Agora, é uma parte chata, né? Que não é muito legal. É a parte de desvirar. Daí, você vem aqui, puxa assim. Assim, daí eu venho aqui e coloco o meu dedo aqui. Daí, eu venho puxando aqui. Eu acho que eu deixei esse buraco até pequeno, gente. Mas vamos lá, vamos na fé. Na fé que vai. Ele fica todo amassado, né, coitado? Eu apassei todo ele, mas ele fica todo amassado. Mas eu gosto de deixar a abertura desse lado, porque o outro lado, às vezes, fica torto, né? Então, eu sempre gosto de deixar desse lado. Tá um pouco difícil aqui, gente, mas... A gente chega lá, peraí. Só um pouco de jeito aqui, um pouco de paciência. Eu deixei o buraco muito pequeno, eu deveria deixar um pouco maior. É que eu nem, na verdade, eu nem... Nem marquei quantos centímetros eu deixei, né? Mas estou conseguindo, gente. Deu certo, graças a Deus. É assim mesmo. Daí, você coloca aqui na cima da mesa. Dá uma puxadinha. Daí, deixa eu pegar o meu viraboneque aqui. Eu comprei, vou mostrar pra vocês. Eu comprei esse kit aqui, ó. É viraboneque que chama. Ó. Bem, todas as pecinhas aqui. Uma pecinha é uma maneira que tem como... Esse aqui não. Tem como... Ó. Vai com isso aqui, eu consigo, né, virar os cantinhos. Esse aqui eu vou viraboneque. Eu comprei outra puxadinha. Aqui, a Rosana comentou. Oi, minha querida, boa tarde. Oi, Rosana. Que prazer. Que legal que você está assistindo a minha live. Obrigada, viu? Te agradeço de coração. É a primeira, né? A primeira a gente fica meio assim, nervosa. Mas faz parte, né, Rosana? Você já é inscrita no meu canal, Rosana? Se você não for, se inscreva, né? Sempre tem conteúdo... Estou sempre gravando vídeo, né? Que legal. Obrigada, viu? Por estar aí assistindo a minha live. Você também faz as costuristas aí? Gosta de costura criativa? Muito legal. Então, daí fica assim, gente, ó. Ela colocou eu que agradeço. Já sou inscrita, querida. Ai, que legal. Obrigada. Deus te abençoe. Vou ligar o ferro novamente aqui, gente. Liguei o ferro. Então, vou passar de novo. Ela chegou agora e fala pra ela que você está fazendo o porta-talher, né? Ah, então. Eu estou fazendo o porta-talher, o... Rosana. Rosana, estou fazendo o porta-talher aqui. É... E aí ele fica assim, esse rolinho assim, ó. Daí eu vou deixar a live gravada. Daí você vê, se você quiser fazer, é uma coisa assim que eu estou vendendo muito aqui no meu ateliê. Vendendo bastante mesmo. Daí fica assim, ó. Ela falou que eu amo costurar. É. Ai, que legal. Muito... Eu também amo costurar. Sempre gostei. Herdei da minha mãe, né? Porque a minha mãe era costureira, bordadeira. Daí os cantinhos ficam assim. Tá vendo? Ficou tudo em pézinho. Agora eu vou passar. Vou passar aqui no desférico já esquentou. E daí o calor do ferro vai apagar toda a canetinha que eu fiz e aquele giz, né? E aquele giz que eu usei é giz de alfaiate. Então ele apaga com o calor do ferro também. Já estou passando tudo certinho aqui. Tem uma linha aqui que eu tenho que tirar. Aqui, ó, vai ficar assim. Ó, tá vendo? Daí eu tenho que dobrar assim, bem certinho, pra mim fazer a costura. Porque agora eu vou fazer uma costura, um pês-ponto, né? De fora a fora em cima dele. Mas aí eu tenho que passar bem certinho. Colocar as costurinhas tudo pra dentro, tudo certinho. Pra ficar bem certinho, né? Pra não ficar feio. Tem uma linha também aqui do portalhar que eu tenho que... Cortar também. Deixa eu desligar. Daí fica assim, ó. Ó como ficou. Deixa eu cortar essa linha. Por mais que a máquina corte... Ela tenha corte de linha, sempre fica assim, às vezes, uma linha, né? Aqui também. Agora, gente, eu vou mudar de novo o pezinho e o calcador. Vou falar pra vocês, ó, esse calcador aqui, ele é muito bom. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Ele tem essa pecinha aqui. Então, a costura não passa pra lá, ele fica certinho. Eu vou tirar novamente. Henrique comentou. Ficou muito legal, parabéns. Obrigada, Henrique. Fico feliz de você ficar assistindo aí, minha... É a primeira de muitos que vai ter, se Deus quiser. Daí você vem aqui, soltar mais o parafuso. Colocar esse calcador aqui. Aquela haste de troca rápida, ela é muito legal pra usar assim. Porque quando você vai trocar o pé calcador, você só você empurrar e já coloca. Mas como eu faço bastante quilte, ela cai muito. Vira e mexe, ela cai aqui, some. Eu tenho que ficar procurando. Agora, eu vou virar aqui, desse lado. Ó. Daí tem esse pezinho aqui. Eu vou encostar bem assim, ó. Ó. Aqui no meu ponto, tá no número três ali. Na máquina. Tá bem certinho, bem no comecinho, né? Então, eu vou começar bem certinho. Vou começar a esturar. Ó. Vai ficar uma costurinha bem fininha. Bem estreitinha, ó. Daí eu vou continuar aqui. Ajeita bem pra ficar tudo certinho. Aqui é onde tava aberto, né? O buraquinho lá que tava aberto da... Que eu virei. Passar bem devagarzinho. Tem uma linha aqui também. Deixa eu tirar essa linha aqui também. Uma linha solta. Ó. Bem bem na pontinha. Daí eu viro. Daí esse pezinho aqui vai bater bem aqui, ó. Tá vendo, ó. Vai... Isso aqui não vai deixar o tecido passar pra lá. Por isso que eu consigo fazer bem na beiradinha. Bem na pontinha. Esse pezinho calcador, ele tem assim... É lojas que vende peças pra máquina, de costura. Ele tem o direito e tem o esquerdo. É... Onde vem... No Mercado Livre também tem. Ele é muito bom. Eu gostei dele. E ele é bem baratinho, né? Eu não paguei caro nele, não. Vou pegar um pouquinho aqui. Daí você vira. E vai começar de novo aqui a costurinha. Ó. Ali eu fiz o cantinho. Tá vendo, ó? Fiz o cantinho. E vai começar novamente, ó. Vai descer. Daí você vem costurando devagarzinho. Eu costuro assim devagarzinho pra não... Ó. Eu até saí aqui um pouco. Eu tenho... Vou voltar um pouco a máquina. Ponto. E vou fazer agora a última... Última parte. Ah, uma coisa que eu ia falar também, né? Que tem muitas pessoas... É... Que tá assistindo meus vídeos, mas não tá... Se inscrevendo no meu canal, né? Eu ia pedir pra elas... É por gentileza, se elas podem... Se inscrever no meu canal. Que eu vou ficar muito feliz. Vai me ajudar muito, né? Porque eu comecei a fazer meus vídeos há muito pouco... Há pouco tempo. Então, vai me ajudar muito, né? Fico muito feliz se vocês puderem me ajudar. Então, daí fica assim. Ó. Fica assim. Daí aqui você coloca o... O porta-talher, ó. Ele fica assim. Né? Ó. Do outro lado, do outro lado, ele fica assim, ó. Daí você coloca o talher aqui. Eu não sei onde tá o talher. É um que tá pesadinho que tá o talher. Aqui. Esse. Então, Rosana. Não sei se você viu, né? Se você chegou no começo. Eu tinha feito esse aqui, ó. Eu fiz esse, ó. E coloquei o porta-talher. Tá vendo? Ele é assim, ó. É muito higiênico, né? Pra quem leva pro serviço. É, então. Pra quem leva pro trabalho. Que come fora de casa. Assim. É muito bom. Daí você coloca o talher assim, ó. Eu vendo... Tô vendendo bastante. Graças a Deus. É uma coisa, assim, que eu tenho bastante encomenda. Daí você faz assim. Daí você amarra aqui, ó. Puxa assim. Amarra. E dá um lacinho aqui, ó. Peraí. O lacinho aqui tá meio difícil. É, você dá um lacinho assim, ó. Daí fica bonitinho, ó. Daí a pessoa pode colocar na bolsa, né? Pra levar pro trabalho. Eu tô vendendo aqui no meu ateliê por 15 reais, né? Eu faço bastante. É, eu tava vendo, assim, o gasto que eu tenho nele. Eu acho que chega a... Acho que uns 4 reais, né? O gasto que eu tenho nele. E eu tô vendendo ele por 15 reais. Daí você coloca a sua etiqueta assim. Eu sempre coloco na etiqueta desse jeito. Porque quando eu coloco assim... Quando a pessoa vai abrir, né? Quando a pessoa abre pra... Pra colocar na mesa pra comer. A etiqueta vai ficar aparecendo aqui, ó. Daí a pessoa já vê, né? Vai lá, a Rita Teliê. É mais fácil, né? Então, é muito legal, gente. A Rosana comentou aqui. Deixa eu ver o que ela comentou. Ela falou, pois é. Vou assistir depois, desde o começo. Pra mim fazer um também. É, então, Rosana. É muito legal. Vale a pena. Porque, assim... É uma peça bem vendável, assim. Entendeu? É 15 reais. É baratinho. Mas o tecido que você gasta nela... É muito pouquinho. Vou mostrar pra você o molde. Pega, pega aí. Pra você, Rosana, que não viu... Não pegou desde o comecinho. Vou mostrar pra você o molde. Eu fiz um molde assim... Porque eu achei mais prático, ó. Você pega um papel cartão... Ou uma cartolina. Eu gosto de usar papel cartão... Porque ele é mais durinho, né? Daí você coloca 30 por 25, né? 30 por 25... 30 de comprimento... Por 25 de altura. De largura ou altura, né? E você corta uma vez no tecido principal... Uma vez no forro... E uma vez na manta. A manta, você pode usar a manta R1... Ou a manta... A manta R1... Ou a manta R2... É... Pode usar o acoprado também. Com o acoprado... Eu não... Eu uso bastante acoprado nas minhas bolsinhas... As coisas que eu faço aqui. Só que eu ainda não testei. Eu vou fazer no acoprado pra ver como que fica. Daí, esse aqui é o bolsinho. O bolsinho você corta, né? É... 25 por 18. Você corta uma vez só no tecido principal. Né? Você vai cortar... E essa aqui é a tirinha. A tirinha da alcinha pra você amarrar. Ela é... Você corta uma vez no tecido. É de 58 centímetros. E você... 5 centímetros de altura. Né? Ela é um pouco chatinha de fazer. Mas quando você vai fazendo bastante assim... Você vai pegando jeito. E eu já fiz vários. Vou mostrar aqui pra você. Eu vou usando... Não sei que... Não chegou no comecinho, né? Esses aqui, ó. Fiz esse aqui amarelinho também, ó. De cupcake. Esse aqui, ó. De melancia. Melancia. Esses aqui são vermelho. Esses aqui são os que eu mais vendo, né? A semana passada eu vendi... Três desse. Eu tenho encomenda pra entregar amanhã também. Mas fez esse aqui. É uma estampa bem bonitinha, né? Ó. Ela fica bem... E eu faço bastante, ó. Ficaram lindas. É, então. E é facinha de fazer. Quando você... Dá pra fazer na máquina caseira também. É... É bem rápido também. O quilte também, né? Quando você for assistir o vídeo. Assiste o começo do vídeo. Que tem... Eu fiz o quilte aí, né? O quilte régua. Eu fiz ele com a régua, né? É bem fácil fazer. É bem simples, né? Com qualquer régua você faz. E fica bem legal, né? Então, vale a pena fazer, né? Então, eu acho que eu já vou encerrar minha live por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem ficou até agora assistindo. Essa é uma... É... Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Agora, no final dos meus vídeos. Quando eu tô fazendo o vídeo. Eu tô deixando o meu WhatsApp, né? Pra as pessoas tirarem as dúvidas. Comentar. Se quiser falar alguma coisa pra mim. Pode ficar à vontade. É... Espero que vocês que estão assistindo agora, né? Minha live. É... Se inscreva no meu canal. Ative o sininho. É... Clica no gostei. Compartilha. É... Se inscreva no meu canal. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada a todos, né? Que ficaram até agora comigo. Eu agradeço de coração. Deus abençoe. Até a próxima. Obrigada. Aí, ela falou... Amém. Gostei muito. Apesar de ter chegado quase no final. Beijos, querida. Eu que agradeço, Rosana. Deus te abençoe. E eu quero ver suas costuras também, hein? Quando você estiver fazendo aí, você... Você posta, me marca. É Rita Vilaça. Que com certeza eu vou ver também. Tá bom? É muito legal as costuras, né? É uma... Assim... É muito bom pra gente. Distrai. E essa... Desse momento que a gente tá vivendo, né? De pandemia, assim... Faz muito bem. A gente tá costurando. Produzindo. Ainda além do mais, ganhando dinheirinho, né? Com a produção da gente, né? É o mais prazeroso a gente fazer aquilo que a gente gosta. Ainda tem uma renda, né? Vale muito a pena. Obrigada por estar assistindo, tá bom? Eu vou com uma terapia. Deus te abençoe. Isso, uma terapia. É muito bom mesmo. Eu também gosto muito de costurar. É... Uma maneira, assim, né? De desaparecer. A hora passa, né? Que você nem vê. Você quer ficar... Se deixar, você fica 24 horas ali costurando, 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 né? E é assim mesmo. Faz parte, né? Da nossa vida. Mas, então, tá bom. Muito obrigada. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. E aquelas pessoas que ainda não são inscritas no meu canal, que passam pra assistir meu vídeo, eu queria pedir, né? Pra me ajudar, pra compartilhar, pra se inscrever, ativar o sininho, pra ter... Quando tiver vídeos novos, né? O YouTube avisar. E, no mais, é só isso. Muito obrigada a todas. A todos e a todas. Riquizzi comentou a live. Foi muito top. Gostei muito. Dá pra ver que ficou... Bom, dá pra ver que faz com muito carinho e amor. É, uma coisa que eu gosto de fazer. Obrigada, Henrique. Deus te abençoe. Obrigada, Suiane. Obrigada, Val. Só tenho a agradecer a vocês, né? Por me incentivar sempre. E se Deus quiser, muitas mais virão. Com certeza. Muitas costuristas por aí. Deus abençoe a todos. Um beijo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.